Eu estou aqui para dizer para a população de Curitiba, do Paraná e do Brasil que essa empresa chamada NRV, ela não cumpre com os seus contratos. Que essa empresa chamada NRV, ela se utiliza de verbas públicas do programa Minha Casa Minha Vida, se utiliza de verbas públicas do Fundo de Garantia, se utiliza de contratos com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil para lesar os direitos da população curitibana, para lesar os direitos da população paranaense e da população brasileira. Então hoje nós viemos aqui em frente a esse showroom da NRV para exigir da empresa respostas por um atraso de 13 meses que eles têm nos apartamentos que eles venderam para essas famílias que estão aqui, que representam 280 famílias do Espacio Catella, do Pinheirinho, 344 famílias do Carmeleri, 344 famílias do Chadornai e mais alguns outros condomínios de São José dos Pinhais. E essas famílias estão aqui hoje para dizer para a população curitibana que comprar imóvel da NRV é um risco porque ela não cumpre com o seu contrato. Estamos aqui para dizer para a população que vocês têm que tomar cuidado quando fecharem negócios com a NRV para não passarem pela mesma situação que nós estamos passando. Famílias...